às vezes nós temos uma ânsia muito grande de resolver as realidades mas às vezes só o tempo vai resolver não se trata de cruzar os braços, não estou falando disso estou falando de você ter condições de experimentar uma tranquilidade que nos dias de hoje tem sido cada vez mais rara de nós sermos transgressores neste aspecto o mundo grita para a gente correr, para a gente resolver, para a gente fazer não, nem tudo é possível nem tudo poderá ser resolvido pelos recursos da prece pelo contrário muitas realidades, sobretudo as afetivas nós precisaremos do tempo como um aliado é igual quando a gente perde alguém, quando alguém morre na nossa vida o tempo é o aliado para nos ajudar a devolver ao nosso coração a harmonia nunca mais seremos os mesmos, eu sei eu sei eu sei